Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire, hoje uma partida solo vs do, ranqueada, ruxadão, ranca ponto. Galera, não vale camperar, o último eu tenho que finalizar na katana, posso até liberar dano com uma arma e tal, mas eu tenho que finalizar de katana, beleza? Então galera, olha só essa skin, que top da peste nega, galera. Já consegui aí a parte de cima completa, né, o capacete e a camiseta aí. Agora falta só a calça e a bota, que são uns kits mais baratos, tem uma dor ali, luteando parado, vai levar um capa. Ó o capa morto, já luteou parado, já levou um capa, vamos lá, vamos ruxadão, pesadão, ruxadão, ranca ponto, não vale camperar, hein? Só se for pra rilar a kit, mas já tem que voltar. E vamos, agora nós temos que avançar, colocou gel, temos que avançar, parece que tem um tá de lança porque tava correndo, voltou pra ajudar o amigo. Pega a granada, caramba, joga a granada, tá bugando tudo no meu jogo, joga o gelo aqui porque ele tá de lança, socorro, não posso morrer. Morreu, caiu a primeira bosta, o outro já tá miado, não deu jeito de lança e caiu igual bosta. Agora corre pra dentro da casa, rela um kit e volta ruxadão. Pode voltar pro Lopalatina, não adianta ficar assistindo, já perdeu 50 pontos. É isso aí, a galera tá morrendo muito rápido, caiu uma duo aí, eu acho que é da B4K, né, é B4, não sei. Galera aí que joga muito bem, eu assisto muitos vídeos deles no YouTube aí. Galera da B4 joga muito bem mesmo, parece que tem um da B4 na partida aí, tá matando geral. Mas, quando o Alpha tá na partida, né, não tem negócio de melhor. Então aqui quem manda é o rei, é o Alpha. Já achei um gel, graças a Deus, tava precisando de gel. Vamos ver, cadê o dadinho? Aqui, opa, pega o dadinho. Galera tá dando aí diamante graça, né galera. Galera tá diamante graça, deu uma prancha. Meu Deus, galera, eu me apaixonei por aquela prancha do Mundial. É muito linda, é linda mesmo. Tá dando diamante graça também, né, pra quem pega essas caixinhas. Bom, eu já peguei 115, tem uma duo aqui na esquerda, eu já vou lutear aqui rapidão. Vamos pegar o lança agora, porque nós vamos precisar, eles tão vindo atrás de mim. Eles vão ruxar, eles sabem que eu acabei de trocar tiro, tô miada, eles vão vir atrás. Cadê a desgrama da bala do lança? Meu Deus, cadê o lança, cadê o lança? Cadê as balas? Eu quero a bala do lança. Uma mira com a X também, né. Peguei a bala, agora falta o lança. Cadê o lança? Meu Deus, tá tudo bugado no meu jogo, né. Eu tô apertando... Ai, socorro, tá vindo ruxar. Eu preciso da desgrama do lança agora. Vamos voltar, né. Não pode parar agora. Mira o caixinho, já peguei, beleza. Cadê o lança? Peguei. Não, meu Deus, peguei a desgrama da fama. Volta a pegar o lança, platina! Não, rila, kit. Voltar a pegar o lança, né. Ainda peguei a desgrama da fama, que ele entrou na frente bem na hora. Vocês vão voltar. Vamos tentar dar primeiro um tiro. Eles estão me franqueando aqui na esquerda. Eu já vi ele. Tá achando que eu não vi. É um platina de bosta. Vai levar 50 pontos pro pau. É menos 50, platina. Não é positivo, não. É negativo. Já vou cortar aqui pela direita. Tem um na esquerda nas minhas costas. Tá me franqueando. Tem um aqui atrás da árvore. Eu não sei se ele tá de lança também. Eu tô com colete 3 ainda. Não vou usar o upador agora. Vamos voltar pra cá. Pronto, já vi onde ele tá agora. Vamos lá, joga o lança. 194, galera. Vamos lá, ruxadão. Eu quero saber onde tá o outro. Já achei o outro aqui também. Tá aqui do meu lado. Vai levar um carro pra platina. Volta aqui. Já colocou o gelo. Mas vamos aproveitar agora e trocar aí o nosso... Vamos colocar outro gelo aqui que já tá explodindo isso, né. Tem tempo que tá aí. Vamos pegar a P40. Cadê a P40, meu Deus do céu? Eu preciso dela. Bora rápido, caramba. Antes que os platina ruxem, eu já vou perder 50 pontos. Aí sou eu que vou perder na eles. Vamos lá. Vamos cortar aquele pra direita. Tem um na esquerda. Tem um na direita. Acabou o gel. Puta merda. Acabou o gel, velho. Já vou ficar com a fogueira na mão, né. Porque eu vou precisar, com certeza. Vamos cortar pela direita aqui. Vamos pegar um nas costas. Tá usando o kit. E tem outro na esquerda ali que tá me franqueando. Não acertei nenhum tiro nele. Eles tão me ruxando aqui. Eles tão aqui perto da casa. Vai levar 50 pontos, platina. Mas é negativo, não é positivo, não. Pode vir seus bols. Já ficou com a fogueira na mão. Vambora. Aí, aqui o patinho chegou aí. Um ruxadão. Já caiu a primeira besta. Vambora. Platina. Tá me franqueando. Agora coloca a fogueirinha. Socorro. Eu não posso pegar. Eu não posso perder. Caiu. Caiu a bota. Platina. Ai. Eu perdi 50 pontos. Ele tá solo. Mata dois dois como pode. Respeita o rei. Respeita o rei. Aqui é solo versus do ranqueada. Ruxadão. Pesadão. Cadê o loot do outro? Eu preciso de gelo. Preciso muito de gelo mesmo. Ó. Como é pra dentro da casa? Tem um infeliz aqui que tá vindo aqui. Tira essas porcaria de lixo do lobe. Do lobe? Que que eu tô falando do loot? Da mochila, né? Ah, galera. Olha só também. Falando de mochila. Olha essa mochila do mundial. Que top, velho. É muito top mesmo. A prancha, então. Nossa. É perfeita, cara. É perfeita. Eu apaixonei naquela prancha. É muito linda mesmo. A garena aí tá realmente gente boa, né? Cadê o loot do outro, velho? Eu preciso de gelo. Será que tá bugado pra cá? Não tá aqui o loot do outro. O outro tá por aqui, velho. Será que tá aqui dentro bugado? Não tá também. Onde foi que ele morreu? Nem lembro mais. Ele tá aqui perto. Sei lá. Eu tá bugado aqui em algum lugar. Porque eu sei que o loot tem hora que eles bugam no morro, né? Perto da pedra também não tá. Eu sei que tem hora que o loot buga perto do morro. Se quando estiver no morro, assim, descendo. Vamos rirar logo esse super grade aqui. Vou pegar o colete 4, né? Ficar mais resistente, né? Vou dar uma última passada aqui pra ver se eu acho esse loot nesse platina aqui. Porque eu preciso muito de gelo, galera. Vê se não tá bugado perto dessa cama, que ele morreu aqui perto, eu acho. Não canso também não tá. Não tá em lugar nenhum. Não tá aqui, velho. Eu preciso de gelo, cara. Onde tá o loot do outro? No cantinho não tá também, ó. Tá bugadão mesmo. Sumiu o loot do cara. Alguém passou aqui e roubou o loot antes de eu pegar. Então vamos lá. Vamos ver se não eu acho um jogo aqui ainda. Deixa eu... Opa! Jogar o kit não, meu filho. Ficou com 6 kits, vai precisar depois? Como é que faz? Já vamos lá. Já estamos demorando demais. Nós temos que ir ruxadão. Tem que fazer muitas pessoas ainda perder ponto aí, né? E agora nós temos que matar rápido. Porque... Ixi, estão morrendo muito rápido, velho. Olha, 16 só. Vai fechar a primeira safe agora. A segunda, né? Ai, o jogo tá tudo bugado. Tem seis de me assistindo aqui. Eles tão com raiva porque perderam muito ponto, morreram no primeiro da... Foram os primeiros da partida a morrer. Então com muita raiva que eu tô solo matando o Du. E os caras tão muito grilados. Aqui o carro morto. Aqui! Tá blindado. Rancou 10. Vamos lá. Vamos subir as pontas. Vamos ruxadão. Vamos atrás. Vamos pegar... Cortar aqui. Vamos pulando igual um canguru. Igual uma gazela, velho, despenada. Nem sei se gazela tem pena, mas é a gazela despenada. Um canguru. Vamos pulando aqui igual o canguru de uma perna só. E o canguru de uma perna só e a outra quebrada ainda por cima. Vamos lá. Vamos tentar pegar eles aqui pelas costas na direita. Vamos cortando pela direita aqui. Vamos pulando igual um canguru, velho. E vamos ruxadão arrancar ponta, hein? Último, eu tenho que matar na katana. Eu ainda não achei uma katana. E eu não posso matar se eu não achar uma katana. Eu tenho que matar na katana. Tem que finalizar na katana, né? Bom, parece que eles estão aqui perto. Bom, estão aqui perto. Já vamos lá. Platina, segura que eu tô chegando. Respeita o rei, Platina. Platina não. Parece que ele tava com a camiseta de Messi, né? Mas é, Messi... Messi de bosta. Essa é a sequinha também da Pettinger que tá muito top. Opa, achei um gel! Graças a Deus, finalmente. Agora é boiá garantido. Será que tem alguém aqui em cima? Eu não sei se eles estão aqui. Dá uma olhada aqui na... É ruim que pra levar a capa, né, galera? Eu já tô com o capacete bem ferrado já. Dei pegar esse capacete 1, mas acho que eu tô com o 3. Tá melhor do que esse 1 ali. Vamos ver se tem alguém ali debaixo do... Do... Brá! Daquele treco ali, o sofá. Parece que não tem... Não, não tem. Acho que é a quina da... Da casa. É a quina da casa. Não tem ninguém. Então eles estão aqui fora com certeza. Vamos ver se eles estão aqui. Só tem que saber onde eles estão pra eu poder ruxar direito, né, galera? Senão eu vou ruxar de um lado e eles estão do outro. Ao tomar um tiro nas costas já era, né? E agora como eles são bons, esses caras aqui não é boot. Então eu vou ter que dar uma ruxada neles. Arrancar um... Liberar um pouco de dano. E correr pra rilar a kit. Pra poder já voltar. Olha, ele já havia a primeira bosta. Vem, seu mestre de bosta. Pode vir. Eu jogo um kit aqui. Um... Ah, um kit. Joga um gelo logo aqui. Eles vão vir ruxar com certeza. Tem que liberar dano. Eles não vão ruxar. Vai usar kit. Então eu tenho que ruxar. Não posso ficar ali, hein? Bora, cadê eles? Acho que eles rodeou. Tá os dois no mesmo lugar. Pode vir, seu mestre de bosta. Vem. Toma. Já liberou dano. Corre pra direita platina. Corre igual merda. Vai pulando igual canguru. Relakit e volta pra meter o ruxadão. Arranca ponto. Vai perder cinquenta pontos platina. Não adianta ficar esperto. Não deu tempo de rilar a kit. Ele tá vindo ruxar e vai levar. Ai. Tocou. Acabou as balas. Tocou. Pulido ao carregado dela. Tocou. Platina. Ai. Mas como assim? Você tá solo. Não tem como. Nós estamos em dois. É isso platina. Não, vou rilar a kit sentado no trono do rei. Olha aqui. Relakit sentado no trono do rei. Ó. Tá vendo? É assim que se joga. Olha. Dá like. Dá like platina. Dá um likezinho vai. Dá humildade. Dá um likezinho aí. Bem bonitinho. Gostouzinho. Mais um gelinho. Os caras devem ficar muito grilados. O cara. Opa meu Deus. Pega esse dadinho aqui. Apesar que não serve pra nada essa bosta. Peguei 112 antes lá. E agora tem mais que uns 15. E até agora não ganhei diamante nenhum. Eu nem sei se compensa com a pegada. Isso aí é bom que é por causa do ouro, né? Você pega ouro. Moedinha lá. Já tem o primeiro personagem com ouro. Ah, galera. Lembrando aí que eu tô usando agora o... O Miguel, né? A Paloma e a Kelly. A Kelly não serve pra nada. Mas é melhor que usar outra coisa, né? Melhor que o Max. O Max que não... Ah, um tempo perdido. Vamos ver se tem alguma dor aqui correndo pro gás. Não, não tem ninguém. Ninguém me atirou, olha. Tô correndo no aberto. Tô só com dois gel. Ninguém me atira, velho. Ninguém, olha. É a chance que tem pra me matar. Cruze 3 tá novo. Menina, eu prefiro meu 4. Porque se tiver alguém de lança eu tô ferrado. Vou cair direitão. Então vamos lá. Parece que eu vi alguém atirando aqui na parte de cima. Vamos ver se tem alguém subindo o morro aqui. Não tem. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, não. Parece que tem alguém aqui. Opa, já vi. Eu já vi um mestre de bosta ali em cima. Já levou 3 capas. Ele nem viu da onde veio o tiro. 3 capas cagadas, velho. Esse foi cagado mesmo. Que eu fiz o bug, mas não funcionou não. Esse foi capa na cagada mesmo. Vamos ver se ele tem um. O gelinho tem um gelo, graças a Deus. Olha só. Opa, olha ali um correndo do gás. Tá de lança. Olha, já levou um capa. Jogue o capa. Eu tô falando. Opa. Tá vendo? Se eu tivesse com o colete 3 ali, eu já teria morrido. Graças a Deus, graças a Deus, eu tava com o colete 4. Joga um gelo aqui que pode vir alguém atrás do barulho do tiro aí, né? Que fica marcado no mapa, pontinho vermelho. E pode vir aproveitar e me matar, né? Eu não posso morrer, eu tenho que ganhar a partida, eu tenho que dar boiá. Matar o último na katana. E até agora eu não achei a katana. Eu quero saber o que eu vou fazer. Ó, foi esses 4 melhorzinhos. Opa, katana. Ó, bala de lança. Eu vou usar lança. Pegar só o dadinho. E vambora. Não peguei a katana. Volta a pegar a katana, platina. Ei, platina atrasado. Bora, gatinho. Acelera bem, acelera muito. Vamos pulando aqui igual um canguru, velho. Uma gazela despenada. Canguru quebrado uma perna e a outra sem... Nem sei o que eu ia falar. Um canguru com a perna só e a outra quebrada indo por cima. Já vi a primeira bolsa e já liberou dano. Treze, vinte, 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 vinte. Não cai não, essa é o bosta. Caiu a internet, será, velho? Meu Deus, é porque o cara tem morrido por ali. Você é louco, velho. Morre. Olha isso, velho. Quase descarregar outro pente pra matar o cara. E o outro platina ali. Olha só. Só tem eu e mais um. Já temos 9 abate. Já tem uma katana, graças a Deus. Eu posso liberar dano com a arma, mas eu não posso finalizar, beleza? Eu tenho que matar na katana. Bom, será que ele tá atrás do gel lá? Eu nem vi onde que ele tava o outro. Eu acho que ele não era nem partir do outro ali não, porque o outro morreu direto, então não era. É solo versus solo agora aqui. Vou jogar a bomba. E se ele estiver lá, ele vai... Joguei errado. Não tá lá não. Vamos quebrar esse gelo. Se ele estiver lá, ele já vai descobrir agora. Ah, velho. Nossa, eu gastei meu um do granal. Ele tá atrás da árvore lá. Olha lá. Não avança não. Olha, eu não posso finalizar na arma. Eu tenho que matar na katana, moço. Vou tentar quebrar esse gelo aqui. Tem que jogar o copo no gel. Eu tenho que acertar o gel. Tem que jogar na cara dele. Olha o platina, pai. Cheio das bombas. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Eu morri pra safe. Não, granada não. Platina. Não. Não acaba com o meu vídeo, platina. Não, granada não. Pelo amor de Deus. Ai, peguei de uma 2. Eu vou ter que voltar. Eu não quero ficar de uma 2. Galera, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, hein? Beijão pra vocês. E eu amo todo mundo. Tchau, obrigado. Fui.